E aí senhoras e senhores, então vamos lá da continuidade, né, que é o desafio mensal, né, a gente que tá um pouco atrasado, vamos aqui começar com o EZ, e cara, o EZ ele é extremamente forte, cara, extremamente forte, a magia dele é o seguinte, a cada rodada a primeira carta de Nox do jogador custa um momento pra jogar, aí eu pensei, pô, massa, duas estrelas de Nox, vou de, com meu campeão de Nox aqui, duas estrelas mais fraco, eu, inocente, aí eu pude morder Kaiser, né, perdi duas vezes. Eu cortei porque, cara, o cara perde antes do Mordecais, bicho, eu juro a vocês, quando eu botava o Mordecais, o EZ me finalizava, tá ligado, aí é sacanagem, pô, não tem como, cara, o EZ sai com o escudo de feitiço, não dá pra matar ele com a SPA do Mordecais, ainda é bufado, parece que é 4-4-3-3, sei lá como é, eu sei que não dá não, tá ligado, não dá não, aí a gente acabou perdendo, então eu vou com o campeão que preste aqui, vou com o campeão que preste, porque como o EZ, ele é muito rápido, eu, eu, rapaziada, vou com o campeão aqui também, um pouco mais rápido, né, vou dar uma olhada aqui, ó, o campeão mostrando também não, não rola não, né, vou querer jogar com o campeão um pouco mais rápido, então, é, dentre os que tem aqui, eu acho que eu vou de, eita, deixa eu botar o WhatsApp aqui, eu acho que eu vou de EZ, vou de EZ aqui, EZ é um campeão, é, rápido, né, então, eu sei que eu tô gastando minhas EZ aqui, é, rapidinho, mas, é, é isso que a gente vai tentar fazer. E aí, pessoal, antes de trazer o vídeo pra vocês, eu quero dar um recadinho do novo patrocinador aqui do canal, que é a GBG Mal, e nesse site aqui, você vai poder comprar as chaves, né, do Windows, do pacote Office, e aí eu já vou dar a dica aqui, que a gente tem um cupom exclusivo com 25% de desconto, e a outra dica é que na compra do Windows 10, você pode atualizar ele gratuitamente pro Windows 11, beleza? Então, ao clicar aqui no Windows 10 pra efetuar a compra, é só você vir comprar agora, e aí você vai colocar o nosso cupom de desconto, que tá aparecendo aí na tela, mas que é GVLB, e aí quando você aplica o cupom de desconto, você adquire os 25% de desconto, ó, R$27,00 a menos, totalizando R$83,00 no Windows 10 Pro original. Beleza? Lembrando, essa aqui é uma chave OEM, ou seja, ela é vinculada à sua placa-mãe, então, caso você compre ela e ative o Windows no seu computador, e você, porventura, troque a sua placa-mãe, essa chave não vai mais funcionar. Após colocar o cupom de desconto, você vai colocar aqui o e-mail que você quer receber a sua chave de ativação, lembrando que a chave vai aparecer aqui no carrinho do site, e também você vai receber por e-mail. Aí, uma coisa muito importante, se você não sabe como ativar o Windows, basta vir aqui no menu iniciar, colocar esse comando aqui, SLUI, aí você aperta Enter, vai aparecer a opção de Siona, você coloca sim, vai aparecer essa tela aqui, aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail, ou lá no site mesmo, você vai conseguir ter acesso ao código, coloca em avançar, e aí você vem aqui, ó, ativar, e aí o seu Windows vai ser ativado. Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo, que a gente acabou de comprar aqui no canal. E tá lá, o Windows está ativo, e todas as cópias do Windows, e tá aqui, produtozinho ativado, senhoras e senhores, esse aqui, ó, já fizemos a ativação do novo Windows para o nosso novo computador, beleza? Ah, e agora que o Windows está ativado, se a gente quiser, é só atualizar para o Windows 11. Tá bom, para continuar aqui, a gente já vai começar a escolher o nosso campeão aqui auxiliar, né, vou tentar pegar o campeão mais barato que tiver aqui, meu amigo, cara, é bizarro, mano, vai jogar com brincadeira contra esse exe aí, para vocês verem o que é que acontece. É, eu vou pegar o MF, cara, o MF que eu acho que vai ser uma boa com o Elise, né? Vamos aqui para a loja tentar comprar algum item que preste. Pô, isso aqui capturando alguém, comprando carta, não é nada mal, vou pegar. Pô, o mensageiro comprou uma carta e ainda captura alguém, pô, muito bom. Os daqui estão cansados, deixa eu trocar para ver. Elise, ataque livre, perfeito. Era isso que a gente precisava. 80, vou trocar mais uma vez aqui para ver. Não tenho dinheiro para comprar esse aqui elusivo, não é uma pena. Trocar mais uma e, e... Ah, era tudo crime aqui. É isso, tá bom, tá bom, rapaziada, então já vamos... Tá, e aqui vamos lá contra o GP, né, GP que eu acredito que não vai ser nenhum problema, até de morder casa eu passei do GP. O problema mesmo é o EZ, cara, o EZ... Pô, tá é doido, eu fui jogar com um campeãozinho relativamente fraco para ver se a gente poupava os bons, mas não teve como não, cara, os caras é... É bizarro mesmo, né, bizarro mesmo. Então tá lá, a gente já está com o mensageiro aqui, já começamos com a EZ. E pô, a EZ aqui vai botar uma pressão do caramba, né, ataque livre aqui. Simplesmente já vai invocar duas aranhas numa rodada só, né, e vai mufar as aranhas demais aqui, né. Olha lá, já tá 3, 4. A gente vai simplesmente bater de novo, ela vai virar um 4, 5, né. Vou puxar isso aqui, ó. Deixa ele dar um burquetezão. É ele que luta aqui para blocar minhas aranhas. 3 de ataque já, né, sensacional, cara, as aranhas agora. Sensacional, vamos com a Elisa aqui. Eu tô doido pra deixar a minha Elisa em 3 estrelas e vipar ela, porque fica diferenciado, né. Eu já criou mais uma aranha aqui. Ó, outra aranha, pá. Já vou meter outra aranha aqui, dependendo do que ele botar, eu meto o mensageiro. Ai. Ai, machucou, hein. Ai, machucou demais. Vamos lá, vou... Eu poderia ter o dado de sensação rastejante, né, mas vamos de cachorrinho capturando aqui. Na próxima, acho que a gente vem de MF, hein. Pô, acho que eu vou dar LMF aqui. Acho que eu tenho um barril... Opa! Aqui é GG, GG, hein. É isso, rapaziada. Aparentemente que acabou o jogo. Eu pego pra mostrar pra vocês que é relativamente simples, né. Dois palitos a gente... É... Resolveu a parada. O duro mesmo vai ser contra o EZ. Contra o EZ, aí o bicho pega. Não, capitão. Ó, então vamos lá. Continuando, né, a gente já resetou aqui. Eu vou pegar mais um item pra minha Elisa. Eu vou pegar a Robusto. Porque o EZ, meu irmão, é uma máquina de... De soltar magia, pô. Não tem como não, pô. O EZ é bizarro. Ó, imortal nas aranhas, meu irmão. Agora acabou. Pode matar minhas aranhas que elas vão voltar, meu querido. Pode matar. Agora acabou o jogo aqui, mano. Essas aranhas vão vir em dobro infinitamente. E o EZ não vai ter chance, mano. Essas aranhas batem pra caramba, né. A gente vai ter uma infinidade de aranhas muito grandes. Vamos atrás da campeã, obviamente, aqui, né. Ele já vai chegar batendo aqui pra fazer a braba. Ó lá, logo duas Elisa, pô. Esse que o povo brasileiro quer, mano. É isso, cara. Meu Mordecaise aí. Pô, cansado do Mordecaise vinho, hein. Bichinho do Mordecaise, cara. Ó lá, aranha imortal, né. Vai blocar, ó lá. Blocou. Já tá 3-1, né. Que ganhou mais um de ataque, ó. Morreu, já voltou outra. Pô, isso aqui é sensacional, cara. Ei, na moral. Agora isso aqui é sensacional, mano. Ó lá, olha o que o Executor falando lá. 3-3 com escudo de feitiço, pô. Eu não consegui matar ele com o Mordecaise, mano. Quando o meu Mordecaise ia entrar no turno 6, pô, já era tarde demais, pô. Bizarro, mano. Bizarro. Eu vou meter uma MF agora aqui pra já começar esbagaçando o cara aqui, né. Ó, toma. Tá, Velas, ó. Mais um aranhinha. 4-1 agora com o Imortal. Insano apenas, hein. Oxe, o cara não deu choque. Aí tá de brincadeira. Porque ele vai baixar o EZ, esse pá. Ó lá, baixou. Mostrando aí que tem outro EZ, né, mano. Bote criminoso. Agora a gente vai vir com o cachorrinho, né. Capturando esse EZ aí. Ó lá, já capturou o EZ. Agora o EZ não teve nem chance, né. A gente ainda vai upar a... É, a gente vai upar de fato a... A Elisa, porque as aranhas são imortais, elas voltam, né. Cara, que sensacional essas aranhas imortais aqui, viu. Sensacional. Agora isso aqui. Esse combo aqui eu acho que foi o mais forte que eu já fiz. Na história de Elisa aqui, viu. Porque, cara, que bizarro isso aqui, mano. Muito forte, pô. A gente acabou perdendo até outra aranha, né. Dessas aranhas upadas agora. Eu matei e bota pra esbagaçar agora. Aí só puxar com tudo. Eu vou até fazer o... Isso aqui de puxar, né. E, ó, aparentemente a gente já ganhou aqui. O cara vai... É, vai matar as duas aranhas. Tá vendo o Bot e pensa, mano. O Bot e pensa por incrível que pareça. Ó lá, a gente também pensa, Bot. Ah, mano. Ei, mas o poder dele... O que é o que eu usei de magia? Ah, eu usei só a mesma carta. Então tá lá. Easy Game, esse. Olha a diferença, mano. Olha a diferença. Agora vai botar pra jogar de Mordekaiser. Joga lá de Mordekaiser, pô. Talvez se eu tô de Mordekaiser estiver cansado que nem o meu. Sério, velho. Sério, por que parece esse exe bagaça? Ele upa muito rápido. Sério, ele upa muito rápido, meu irmão. E depois começa a jogar aquele... Aquele item por uma mana. Aquele item não. Aquela magia por uma mana que dá três de dano em um, dois no outro e um no outro. Meu amigo. Tá doido, mano. Com esse eu upado é só três no Nexo e limpando meu borde. Tá maluco, pô. A gente... Coisa bagaçada, pô. Por isso que eu tô apelando aqui de Elise, pô. É isso. Ó, então vamos lá, senhoras e senhores continuando aqui os desafios, né? A gente vai no desafio 6 contra o Draven, né? Draven que tem aqui quando qualquer jogador invocar uma unidade vai deixar ela com de vida, né? Então vai ficar todo mundo meio que cansado. E se o oponente não tiver o símbolo de ataque, ele vai invocar uma banda assombrosa, né? Tá meio chatinho aqui. Vou tentar buscar... Como ele é duas estrelas, eu vou tentar pegar um campeão duas estrelas aqui. Como vai ter todo mundo com de vida? Eu acho que Nila, cara. Ó, Nila tá nível 1. Só que Nila tem imprudente, né? Então eu acho que Nila vai ser uma boa porque o cara não vai conseguir blocar, né? Então vamos lá de Nila. Nila também dá muito gás, né? A gente tem muito gás. E... Foi porque a Pop, eu acho que só com de vida ela não vai conseguir bater. Vou tentar pegar a Nami mesmo porque a Nami pode upar e... Começa a fazer a braba, né? Vou trocar aqui pra ver se vem alguma coisa que preste. Ah, vou pegar, golpear aqui. Comprei uma, vou pegar. Eu acho que eu tô sentindo que a gente vai precisar de gás aqui pra ficar só trocando com unidades e tal. Vou te ver aqui outra... Opa, meu amigo, uma chuva. Aí, agora acabou o jogo. Eu nem sei se o deck da Nila a gente tem chuva, hein? Tem chuva? Tem. Rapaziada, agora que sim, brabo, hein? Ó, a chuva vai ser muito broken, né? Porque as unidades do cara simplesmente todas têm um de vida, né? A gente vai conseguir esbagaçar com a chuva agora. Ó, a chuva já veio aqui. Acabar tirando essas cartas até a carta do TF, né? Quer ver os poderes da Nila? Cada rodada, copie a primeira unidade por gás ou feitiço que você jogar. Não entendi, né? Vou entregar essa carta aqui. Dá lá mais um de mano. Tem uma cópia no seu deck das duas primeiras cartas que você cartar, depois compre uma. Aparentemente ela tem muito gás, né? Vamos lá, vamos de Nila aqui. Ah, na próxima a gente vai meter uma chuva com força aí, viu? Ó lá, o cara não consegue blocar. Ó, a gente ganhou mais um, mais um, né? Na verdade, o nosso poderzinho aí ainda comprou mais uma, né? Interessantíssimo, interessantíssimo. Dá pra botar uma Nami aqui agora e usar a chuva de disparos depois, né? Ó, temos a lista aqui. Como é que é uma Nami aqui? A gente vai ganhar sintonia, dá pra usar duas magias agora, né? Vou fazer um safe block aqui. Ah, vou entregar essa Nami aqui, se pá, hein? Acerta. Ó, eu ia dizer que foi perfeito, tá ligado? Mas na teoria não foi perfeito, porque... Era pra ter acertado esse cara aqui. Esse aqui nem precisava, né? A gente manteve as unidades, tudo bem. Mas... Foi meio complicadinho, né? Se ele tiver vulnerável inimigo, se ele tiver vulnerável... Aliado, mais forte a gente chama de ataque livre, né? A gente não tem ninguém com ataque rápido, por enquanto. Vamos lá. Criaturas coralinas é uma boa, vai criar um feitiço de costume, né? Ah, tá de brincadeira isso aqui, mano. O que é alegria pra você? Vai ter um V-Crash aqui? Estou aqui, nadando e dançando em meio à beleza da vida. Eu não posso nem matar o Draven, porque o cara simplesmente volta, né? Vamos com a lista aqui. Vamos dar uma puxadinha aqui, né? Na próxima a gente tem a vazante da Nami. Se pá, a gente pode... Fazer a braba. A gente vai comprar um monte de coisa. Vou tentar soltar o poder da... Primeira vez que eu tô jogando de Nila, rapaziada. Cada rodada copia a primeira unidade de fulgais. Eu fiz isso que você jogar. Cada rodada crie uma cópia no seu deck das duas primeiras cartas que você descartar. Depois, compre uma. Eu acho que se eu comprar uma carta fulgais e eu descartar, ela vai criar. Deixa eu só testar aqui, viu, rapaziada? Meramente por aprendizado aqui. Hum, entendi. Carta fulgais usou duas vezes, ó. Agora a gente tá sabendo, né? Carta fulgais usou duas vezes. É, a gente precisava testar, né? Pra fazer essa parada aí. Beleza, eu vulnerava aqui, pá. Tá quase upando a menina. Deixa eu ver, vai queimar um bocado de cartas. Essas cartas vão volta pro deck. Tem 13 cartas. Queimou todas. Hum, cria a cópia no deck, né? Ah, interessante. Opa, além de ter upado aqui, agora a gente ganhou a chuva, né? Porra, que foi nessa match que bagaça demais, né? E a nossa anila agora tá gigante, cara. Tá, vamos lá dar a chuva. Ah, mentira. Que dobrou a chuva e acertou os mesmos alvos. Que mentira isso aqui, mano. Ah, tá de sacanagem, mano. Só pode tá de sacanagem esses caras aqui. Ah, não é possível, mano. Que os caras erraram o Draven, mano. Não é possível, velho. Não é possível, pô. O pior é que eu vou fazer um safe block aqui, cara, mas... É, não era possível que eu ia errar o Draven, né? Não era possível, né? Tipo, se erra o Draven só com o alvo e vai no nexo, aí era sacanagem, pô. Esse fluxo vai vir duas vezes, não é isso? Ó lá. Ah, é só a primeira carta, né? Que vai vir duas vezes, né? Beleza, safe, safe. Pô, tá interessante aqui. O deck de Nila não é tão ruim, não, assim, hein? Deck de Nila. Ó, o Draven não consegue me blocar, a gente vai ganhar um jogo agora, né? A Nila já aumenta o dano suficiente pra gente ganhar. Hum. Ó, vamos lá, ó. Double Maré Violenta, né? Ó, pô, o Nami combinou demais, hein? O Nami agora combinou muito, cara. Draven Shire. Ó, a gente criou a própria vazante aqui no deck, né? Então a Nila nunca perde o gás, digamos assim. Dá pra dar uma vazante aqui subitamente? Subitamente não, né? Ó lá. Ah, deu dano na cara do cara, né? Mas é isso, o cara simplesmente não consegue... Blocar a Nila, né? Dance comigo. Pô, gostei da Nila, hein? Gostei principalmente nessa match aqui que o cara não conseguiu blocar ela. Eu acho que é bem interessante, hein? Depois eu vou, posteriormente, vou pra Nila. Mas eu gostei dessa ideia aqui, né? De ficar causando dano à galera e tal. Tipo, foi bacana. Tá lá, passamos o Draven aqui. Primeira vez que a gente jogou com a Nila. Que é pra cumprir algumas missões aqui. E vamos continuar o desafio, né? A gente precisa terminar até o final do mês, né? Então temos que correr. Ó, então vamos lá, senhora senhora, o desafio 7 aqui, né? Contra a Fiora, uma estrela só. Tem mini-chefe. Nisso, na verdade, criou uma cópia fugaz. Negação na mão do oponente. Ela custa 2. Quando um jogador comprar uma carta, dera o custo dela pra 3, né? Todas as cartas do cara vão custar 3. E o cara vai ter Denai, né? Então a gente quer algo que não tenha... Feitiços. Pô, por uma mana, quem será que a gente vai botar? Eu vou botar pra jogar com o Jax, vai. Acho que o Jax pode ser bacana aqui. Vamos lá, vamos de Jax. Dá uma mana só, nosso Jaxinho. Uma mana, não. Uma estrela só, né? O Jaxinho tá... Cansado, né? Vamos ver algum campeão. Ah, vou pegar o Ashley Blanc, né? Não, vou... É, porque com ela é muito difícil. Pegar um Kay, um Atrox. Deixa eu ver. Ah, Elise, mano. Elise, Elise. Pô, vamos de Elise, né? É, dá uma olhada aqui nos itens. Ah, início da partida eu compro o Jax. Muito importante, né? Vou colocar aqui. Pô, isso aqui não é ruim não, hein? Isso aqui também não é ruim, cara. A gente cria uma carta do deck do Imperador. Vou trocar, vou querer não agora. Ah, agora o Aprendiz aqui tá muito bom. Captura os caras, ainda vai fojar. Perfeito. E eu vou comprar essa carta aqui, ó. O Oporente descarta uma carta aleatória. E a gente vai obliterar um... Uma unidade do cara. E ainda vai fazer ele descartar a mão da mão, pô. O cara vai perder o gás completamente. Pô, essa carta foi sensacional. Apesar que o cara tem um Denai, né? Meu Deus, eu esqueci do Denai, cara. Pô, esquecemos do Denai, hein? Vamos lá, lembrando que a gente vai comprar o Jax, né? Inicialmente, então é isso. Compramos ele. Nossa, cartas compradas custam 3, né? Hum, é verdade. Cartas compradas custam 3. Deixa eu ver se vai baixar o custo agora. Não baixou. Meu amigo, aí tá de sacanagem, pô. Rapaz, eu vou pegar esse patuleiro aqui, porque vai ser forjado, né? Então vai dar pra gente fazer uma braba aqui. Ih, mas isso aqui agora... Ah, foi sacanagem isso aqui agora. Meu amigo, isso aqui foi um Nerf, pô. Eu achei que era só na rodada, cara. Aí eu vou bater aqui mesmo que o cara troque aqui. Pronto que o Jax tá dando dano, né? Aí eu ganho mais um, mais zero, se eu tiver... Ah, meu amigo, mas não era... Ah, entendi. Toda vez que eu ataco, o cara é bufado. Mas vamos lá, vamos de Jax aqui. Pô, que doideira, mano, isso aqui. Ó, agora isso aqui foi um buff, né? Ó, isso aqui foi um buff, né? Ah, cara, então essa... Esse desafio aqui é uma boa você vir com campeões caros, digamos assim, pô. Pô, é surreal com campeão cara, hein? Olha lá, buff de novo. Aí foi muito bom, pô. Nossa, vocês viram que o Karma ficou 4-1? Caraca, velho. Muito forte agora, hein? Muito forte. Agora o Jax Zupa, hein? Cuidado com os rapinadores, né? Pô, agora o Jax Zupa é muito rápido, pô. Tá maluco, pô. Esse aqui com patuleiro vai ser muito forte. Olha lá, os carotons gigantes. Eu vou fazer um bait aqui, que é o seguinte. Eu vou fazer isso aqui. O cara vai dar o deny, mano. Eu confio com o bot, vai... Olha lá, olha lá. Ah, tá de sacanagem, pô. Ah, tá de sacanagem, pô. O Sérgio do cara foi de vez, pô. Mil anos de batalha e eu tô só me aquecendo. Pô, aí tá de brincadeira, mano. Aí não tem como. Chora, bot. Chora pro pai, bot. Aí não consegue não, né? Pô, tá de sacanagem, pô. Tem que rir, tem que rir mesmo, porque... Pô, brincadeira isso aqui, pô. Tá maluco, cara. Pô, que doideira, hein? Que doideira. Mas tá lá, ó. Vamos seguindo aqui. Passamos da MF. Vou pegar algum item de campeão aqui, né? Sobrei que nossos campeões agora estão nefastos. Hum, jogar, recarrega, mano. Eu acho perfeito isso aqui, hein? Pra botar duas unidades aí, gravamente. Ah, cara. Agora eu acho que vou pegar cópia. Ah, vou pegar Double Jacks. É porque o triste é que a cópia é que fica com a arma, né, cara? É doideira isso aí, mano. A cópia é que fica com a arma. Ah, mas vai ser Double Jacks agora. Vou tentar pegar o Jacks na mão inicial mesmo, porque quando compra o cara vem nefado. Ah lá, vou manter na mão inicial, pô, o Jacks aqui. É, vou manter essas cartas baratas aqui, porque... Quando compra, o bicho fica... Aí fica diferenciado, né? Ah lá, três manos. Aí é sacanagem, pô. Pô. Eu troco de boa, mano. Eu troco de boa. Depois da feira do cara custa quatro, né? Agora a gente vem de Jacks, né? Ó, pia por aqui três manos, cara. Sacanagem. Ah lá, três manos. Pô, que nef é esse? Olha lá. Olha a arma. Fica com o meu Jacks, mano. Ah lá, o FM ficou mais forte que o meu Jacks real, mano. Mas é isso. A gente vai recuperar a arma e já vai equipar no menino Jacks aí. Ah, meu velho amigo. Tinha que ir de pastor aqui, eu acho. E equipando, nesse alto equipando. E pra quê? Força na graça, beleza na espada. Cadeira. Ah, vou pegar, eu acho que... Vou pegar, assustar domingo, o cara não vai me blocar não na próxima. Tá mais um, mais um só pra ele ir de base aqui. A gente ficar viva, né? Eu perdi. Pô, na próxima já tá 11 aqui, 12, 13... Tudo bem que ele vai vir com a Fiora aqui, mas vamos por isso aqui. Ah, vou pegar essa carta aqui, vamos fazer a braba, né? O Jacks upa agora, hein? Por último aqui o Jacks, eu acho que ele upa, né? Olha lá, upa, mano. Upa, agora segura. Eu acho que agora acabou o jogo, né? Olha lá, Jacks. Ficou muito rápido aqui. Peguei um ataque do caramba. E um de vida, mano. Mas, ó, o cara foi de base, hein? Foi de base, a arma vai ficar forjada, né? Muito bom. As armas ficam ganhando ataque, né? Hum. Vamos se auto-equipar aqui, né? Pegar uma frigideira mesmo. Não dá pra pescar por um portal de ordem. Eu tenho certeza. Vou fazer isso aqui porque... Aí o cara... Eita, o cara na verdade nem vai de base, né? O dragão... Na verdade, o dragão ganhou robusto. Mas tá lá, na próxima a gente só bate com o nosso menino Jacks aqui. Eu acho que vai... Resolver as coisas, né? Pra ser sincero, eu vou vir com esse menininho aqui capturando o dragão, né? Agora vamos aqui. Lá, vamos lá. Segura o Jacks agora, né? Não consegue não, né, Fiora? Tá lá, pô. Easy game, bot. Conseguimos passar aqui de boa. Pô, é muito bom quando a gente consegue passar rápido. E eu vou ser sincero, mano. Às vezes eu fico assim pensando... Pô, velho. Perdi pro bot 1 estrela. Perdi pro bot 2 estrela. Tudo bem que a gente tá trolando com uma carta... Uma carta não, né? Um campeão nível 1 e tal. Mas, pô, a gente quer ganhar o mais rápido possível, né? Pra... Tá logo do Aurélio e tal. É isso. Tá lá, desafio cumprido. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Ó, então vamos lá. Agora é desafio 8, né? Então a gente tá aqui... Com a figura de novo, né? Aliados tem mais 3 e mais 3 sobrepujá. Não podem blocar. Então por a gente atacar, ele invoca uma cópia e a figura. E atacante idêntica. Atributos invertidos. Pô, eu vou meter... Sei lá, uma Leblanc aqui, cara. Minha Leblanc tá uma estrela, mas eu acho que dá pra... Acho que dá pra segurar aqui. Eu acho que dá. Uma estrela minha Leblanc. Pô, Leblanc é um dos campeões mais fortes do jogo. Infelizmente não veio... Nada pra gente melhorar ela. Até então. Eu tenho... Ah, vou pegar. Eu acho que eu azia. Vou por aqui, né? Tem épico. Escolha um dos poderes para sacrificar em troca de uma opção aleatória. Pô, eu vou trocar isso aqui. Essa aqui mesmo. Vou nem olhar, vai ser surpreso que veio, né? Vou trocar o da Leblanc aqui. Hum, eu vou pegar isso aqui de rampar, mano. Ah, vou pegar o de... O azia rampando. É melhor pegar a Leblanc rampando mesmo. Ah, tomara que tenha vindo um poder bom, né? Tipo, não que o da Leblanc seja ruim. Só que como a gente tem pouca mana, eu não vou conseguir usar tanto aquele poder ali. Então, como a gente vai pegar um épico, talvez tenha um poder melhor, né? Vou até olhar aqui o que é que veio. Nisso da partida de volta com unidade, ele custa dois do seu deck. É. Ah, tá bom. Tá bom. Vai vir uma aranha dessa aqui. É isso. Ah lá, fala aí, ó. Eita, mano, mas aí, meu... Ah, ele também veio esbagaçando aqui agora, hein? Ele não pode blocar. Ele não mora, isso aqui. Poder do jogador. Poxa, isso aqui é da Leblanc, mas a Leblanc tá nível 1, né? Isso aqui é do bote, né? É o bote que fez isso aqui, né? Caraca, mano, que surreal isso aqui, mano. Tá maluco, cara. Pô, surreal, velho. Surreal isso aqui, mano. Olha isso, oito de dano porque puxou o bloco. Caraca, velho. A gente vai esbagaçar, mano. Lembrando que a Leblanc é nível 1, papai. Nossa, e isso aqui já tá quase dando grau, já. Ah, vou passar. Vou esperar o cara puxar aqui, né? Não dá pra brigar com o estômago vazio. O cara não puxou. Ah, ele... Eita, eu não bloco. Ei, mas também eu não bloco não, cara. Eita, oitenta demais, rapaziada. Hora de dar as caras mesmo aqui, mano. Meu amigo, eu não bloco não, cara. Ah, vou meter uma sabotadora aqui. Pra dar um pouquinho mais de dano. Ela pode. Ficar aqui porque esse cara ganha ataque, né? Bum, bora lá. Pô, olha lá, tá lá. Easy game, pô. Chora pro pai, bote. Chora pro pai. Lembrando que a gente ia dar negócio sangrando caso a vaca fosse pro branch na passada. Ih, mas foi muito rápido isso aqui. Ah, é bom demais porque não é muito rápido assim. Aí é muito bom, pô. Aí não consegue não, né, bote? Não consegue não, né? É isso, vou tá lá, senhoras e senhores. Desafio cumprido aqui. Cara, esse foi mais fácil que tirar a doce da boca de criança, viu? Isso aqui foi muito bom. Ó, então vamo lá, senhoras e senhores. Desafio nove, né? É, tem mini-chefe. Nessa parte de todos os jogadores começam com dez manas. Pô, como começa com dez manas, eu vou meter um vôlei aqui, eu acho, né? Pô, eu vou lutar duas estrelas. Apesar que tem um Orne aqui, uma estrela. Rapaz, eu vou meter um Orne aqui, cara. Eu vou confiar no poder do Orne. Vou confiar no poder do bode. Meu bode tá uma estrela só, pô. Deixa eu vôlei pra late game, né? Vamos gastar o Orne aqui primeiro. Pô, temos dez manas, vamos pegar coisa cara aqui, né? Ah, vou pegar um trundle, meu parceiro. Trundlezinho pro pai, né? Trundlezinho pro pai, aí, bom demais. Pô, mais dois, mais dois. Quando eu golpeio, já chegamos acertando, né? Vai entrar seis nove isso aqui, né? Não é nada mal isso aqui, hein? Aí, vamo lá. Deixa eu olhar um negocinho aqui. Aqui não precisa. Vou dar uma troca aqui pra ver. Rapaz, dá pra gente encher de véia aqui, hein? Eu vou pegar essa véia desse jeito aqui, porque... Será que eu compro esse cara? Comprei uma carta nele. Aqui é a véia. Mais dois de dano. Esse aqui comprou uma carta também. Ei, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui tá dando... Pô, três de dano cada um, pô. Muito bom. Ainda comprou uma carta, tá maluco? Se eu não pegar. Isso aqui com patulheiro também não é nada mal, hein? Vou trocar. Menos dois de cuxo. Pô, essa pata tá de graça. Ah, mas também a gente tá... Trocar. Eu queria ir alguma coisa mais... Meu Deus, um denar que compra campeão. E malucânica, né? A gente tem aquele item... Ah, vou pegar nada da malucânica. Vamos trocar, vai. Queria alguma coisa com arma aqui. Pô, agora esse troll shunt aqui que manifesta. Um unidade titânica. Começando com dez manos. Aí tá de saco. Eita, papai. Recarrega sua mano. Ah, meu parceiro. É porque faltou dinheiro agora, né? Não vi antes aquele item não, né? Mas vamos lá. Pô, todo mundo começa com dez manos. Gostosinho demais, mano. E já gostamos, né? Já gostamos. Vamos botar pra esbagaçar aqui o menininhaço aqui agora. Vamos lá. Viste uma camisiaça. Viste uma camisa. Lá, queremos o truando. Opa, vou manter esse choque aqui porque... A gente vai precisar de três de dano aqui. Pô, a vontade que me dá... É meter véia até o talo aqui. Ah, vou meter primeiro o truando. Pô, a gente tem a Forja de Orne, né? Pô, a vontade que dá é meter véia até o... Tá ligado, pô. Olha a audácia dos caras, vô. Olha a audácia, velho. Vamos lá, bora... Agora eu tenho duas Patrícia. Eu tenho duas Patrícia. O que esse truando vai upar aqui agora, velho? Não tá no Gibi, mano. Gibi, vamos lá, né? Mandou o que? Mandou. Opa, um porretezinho de osso. Agora aí tá de sacanagem isso aqui agora, hein? Rapaziada aí agora, hein? Pô, vou meter um pilazinho aqui porque... Rapaz, nesse ônibus aqui agora com esse gás, esses caras vão bater, hein? Cara, vão bater aqui até o talo aqui agora, rapaziada. Você vai virar sorvete, né? Ah, puxou o 10 de dano. Pô, eu vou fazer isso aqui. E, cara, eu não quero também tomar tanto dano assim, né? Também é sacanagem aí. Eu vou meter um porrete no meu truando porque o menino tá batendo pouco, né? O menino tá batendo pouco aí. Vamos lá. Eu acho que vou encher meu borde de véia, mano. Vou encher meu borde de véia. Ah, toma uma véia. Ah, tá de brincadeira, cara. Meu Deus, ele retornou o pilar, mano. Mano, que... Obrigado, bote. Obrigado, cara, por retornar o pilar, mano. Tremendo na base. Pô, bote, muito obrigado, velho. Vou fazer esse aqui. Pô, não vou gastar essa forja ainda não, né? Mas vou puxar... É isso aqui porque ele é mais chato, né? Deixar as minhas véias pra bloco mesmo. Vou dar uma forjazinha aqui, vou dar. Umazinho tá bom, umazinho tá bom. Uma porrada basta, né? Toma aí. Ah, mano, mentira que é um stun, cara. O cara opulhasse, mano. E aí, o cara tem um exército de ilusivos aqui que... Ai, tá duro, hein, rapaziada. Aí agora tá duro demais. E agora, hein? Pô, acho que eu não quero esse maluco aqui. A véia já criou um monte aqui. A gente já tem até o talo. Eu quero é o meu bode, mano. Meu bodezinho aqui pra nós bagaçar, mano. Olha o shunt. Agora aqui tem game, hein? Adoro esse tipo de missão. Aqui tem game. Vai estragar a obra pelo martelo dele. Como assim, vou criar quem? Ah, cara. Pô, só vê o cara tá cansadinho, hein? Vou pegar essa aqui mesmo, que tem desafiador com oito de dano. É muito forte. Mais barato também. Ah, mano, tá de brincadeira comigo. Olha esse cara, velho. Eu vou queimar a arma? Bem que não, né? Olha a audácia desses caras, né? Olha a audácia desses caras, moleque. Pô, quantas... Quantos itens desses caras vão ter, velho? A garra do inverno ataca! Vamos lá, né? Pior que agora nem arma eu tenho aqui pra me defender, né? Esse ony aqui também não tá nada mal. O cara tá... Tá malhante, viu? Uma causa maior. Acabo com vocês na pancada. Poxa, ah, não puxou não, né? Tem que puxar assim. Tá pra bater com isso aqui, cara. A garra do inverno! Tá bom, vamos lá. Vamos lá, esse Yasu ele não vai salvar, né? Não é possível que ele vai salvar o Yasu, mano. Ah, beleza. Ele sacrificou o Yasu pra salvar o irmão, né? O Reguidon é o caramba, pô. Tá lá, ó. Reguidon. Ele tá de brincadeira. Que esse cara é bom, mano. O bode tá upado agora, né? Que os caras bateram aqui com muito dano. Vai ter essa guerreira aqui. A gente tem uns bloquezinhos, né? O cara tá... Agora, de certeza, a gente ganhou porque o cara perdeu o gás. Agora, uma hora eu compro o meu bode, né? Uma hora... Meu amigo, a gente tá controlando aqui boladão e o meu bode nada, né, mano? É só comprar o bode, senhora. Ah, tá de brincadeira. E agora, hein? 3, 6. É, eu consigo blocar esses iones aí. Vou meter... Ah, vou meter um monte de véia aqui agora, mano. Tá ligado? A véia vai blocar os caras. Meu Deus, ele estunou a véia. Caraca, véi. Ei, minha moralzinha, cadê meu bode, mano? Cadê meu bode, cara? É isso que eu quero... Perguntar a senhora Rita Gomes aí. Eita, peguei agora um patuleiro aqui, na moral. Meu amigo, véi. Sem o meu bode eu não consigo não, hein? Sem o meu bode eu não consigo, cara. Rapaziada, e agora, hein? Vamos ver o que é que vai criar aqui, né, porque... Ah, vou pegar o Leders aqui pra tentar ganhar com... Eita, eu não tenho... Nossa, cara, mentira isso. Tô com o bode cheio, né? Segure enquanto fojo. Meu ofício canta. Segure enquanto fojo. Tô com medo do cara. Uma porrada basta! Pô, o que me entrega é teus elusivos aí, pô, na moralzinha. Isso, entrega aí, porque eu não consigo blocar, não, bode. Pelo amor de Deus, se tu só passa... Tô mudando e vende elusivos aqui, a gente é de base, né? Obrigado, bode, por fazer isso. Meu Deus, o triônio, mano. Mas pelo menos não foi na hora do ataque, né? Pelo menos não foi. Eu vou botar essa pedra aqui, porque... Eu tô com medo do cara. Tô com medo do cara aqui. Na próxima, a gente vem de... De comandante Leders, né? Aí eu... Esté com a vida dos caras, e a gente tenta... Abagaçar. Algum problema comigo? Ipô, mas olha isso, cara. Se ele tivesse mais elusivos aqui, a gente ia de base já, né? Bem, que agora ficou tudo sob controle, né? Vende Leders aqui, dá 11 de dano. Tá mal. Acabar com isso, né? Olha lá, a véia contando história, né? Pô, finalmente comprou alguma coisa aqui de útil, digamos assim, né? Lá, vou aumentar o dano disso daqui. Vou aumentar o dano. Muito bem. Isso daqui. Vou ficar um danozinho, porque tem sobrepujar, né? Se prepara para a porrada. Se prepara para a porrada. Humildade acima da força. Tá lá, conseguimos vencer. Agora vamos contra a karma, né? Eu espero do fundo do coração que a gente compre o bode, mano. Na moral. Eu só vim de... Cara, eu vim com o meu bode cansadinho aqui. Porque eu pensei, pô, com mais que 10 semanas, o bode já vai vir um fire, tá ligado? E não veio, mano, o bode, cara. Cadê o meu bode, cara? O bode invocando lá o cabrito. Aí tá doido, pô. Ninguém segura, não, pô. Não tem karma que segura, não. O bode com cabritos, não. Apesar que é o Swain, né? Então, aí é que não segura. Opa! E agora com isso aqui, que... Aí tá de brincadeira. O meu bode não vai parar, não, pô. Opa! Isso aqui que congela os caras. Quando um seguidor invoca uma cópia e febre idêntica a ele. Se for inimigo, eu atordolho. Rapaz, isso aqui não é nada mal. Congelar é interesting, sim. Congelar dois mais fortes. Mas escolher um seguidor invocar uma cópia e febre não é nada mal, né? Eu vou pegar isso aqui de congelar, porque a gente ainda vai invocar uma... O campeão, né? Por cinco manas. Então tá lá, né? Ó, esse bode entrando, recarregando a mana. Aí é bizarro, hein? Aí a gente vai voltar pra esbagaçar agora, né? Ó, ganhamos o porrete. Ó, vou manter essa ferreira aqui, né? Vou manter a ferreira aqui. A gente tá entrando, tem troll shunt. Ó, isso aqui não é nada mal. Tem o poder que você não pode ver. Pode vir, tem o sonho. É um prazer em corrigê-lo, né? Ah, meu queridão, eu vou meter um porrete por nocto agora. Pode vir tranquilo. Vem tranquilo, bate aí com o teu sonho aí, tu não é o bravo? Ele bateu mesmo. Ó, o poder do cara mesmo aqui. Fazer três de dano a andar de cifreira no dano, meu amigo. Eu tenho um regen no meu... É, tá em choque. Agora também eu tô quase indo de base aqui, né? Rapaz, eu tenho que guardar esse choque aqui, porque não é brincadeira, não. E na Marocada é o meu bode, mano. Agora aqui pode vir... Ai, agora acabou. Acabou, porque o Trando agora vai esbagaçar, né? O Trando não perdoa, não. E a gente agora tem congelamento pra não perder. Beleza, ganhamos o jogo já. E nada do bode vir, né? Tipo, o bode é... Olha esses caras aí, hein? Acho que eu vim com choque aqui. Tudo bem? Vou fazer isso. Como eu tenho um frio imperdoável, dá pra gente fazer a brava, né? Eu vou tentar comprar alguma coisa que preste. Beleza, compramos um cara com arma, né? Ah, vou pegar patuleiro. Em breve esse Trando aí vai ter patuleiro também. Ó, vou dar uma forjadinha aqui, ó. Virou 6-5. Não morre pro Swain, né? Dá pra gente bater duas vezes. Toma. Esmagador. Uma porrada basta, né? Olha lá, agora blocou o maluco aqui. Tudo bem que o cozinheiro vai de base aqui. Mas só a gente ter essa arma com patuleiro bolada, forjada, aí não tem como, né? Um monte de véia agora, né? Pô, essa véia é muito boa, véi. Cara, 4-3, hein? Essa véia aqui agora tá insana apenas, hein? Vai bater, será? Hum. Ó, eu vou... Cara, eu tô com... Vamos lá, passar aqui pra ver. Bateu. Bateu, cara. Bateu, 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 bateu. Como é que ele tá dando 8 de dano aqui? Peraí. Vamos lá, esse aqui tá me dando 1 de dano. Eu tô tomando mais... Esse aqui tem sobrepujar? Ah, ele tá upando, né? O Swain. Ah, entendi, entendi. Então eu vou fazer isso que eu congelo o Swain, né? Porque meu... E meu campeão que eu invoquei aqui, né, véi? Meu Heimer é um Kayn. Meu Deus, um Kayn, mano. Queimei, meu Kayn. Caraca, mano. Eu cheguei a sobrepujar, quase bagaçar com a gente, mano. Tá maluco, mano. Pãezinho aí, ó. Cadê meu... Cadê... O meu querido... Boi. Boi não, né? Horne, né? Pra fazer a braba aqui. Ah, aí chegou o homem. Chegou. Ah, eu acho que vou dar patrulheiro. O bode com patrulheiro. Ei, moral demais. Ei, na moral, na moral. Ei, bode com patrulheiro. Não tem como não, pô, lá. Foja aqui. Vai deixar mais boladão e vem aqui, ó. Culpado, mano. Com patrulheiro. Aí a patrulha é canina quando vem, meu irmão. Ó, o bode chegou aqui só pra... Só pra ganhar o jogo. E ainda meteu um sobrepujável de relíquia no bode. Tá nível 1. Eu te meto um sobrepujar só pra fazer. Tá braba, né? Ó, primeiro a gente faz isso aqui. Eu não vou nem forjar aqui, mano. Deixa os caras... Cara, que lute, ó lá. Forja mais dois. Cria um bodezinho aí, insano apenas. Sobrepujar. É isso, ó. Tá lá. Easy game. Desvagação. Nem bateu a segunda, cara. Nem bateu a segunda. Ó lá, ó. Conseguimos um desafiozinho aqui. Nosso ônibus estrela. Esse poder da Karma ajudou bastante. Ajudou bastante. A gente conseguiu passar do sonho. É isso. Ó, então vamos lá, senhoras e senhores, pro desafio 10. Desafio 1 estrela da Pop, né? Que tem um mini-chefe TK. E diz o seguinte. Todas as unidades têm formidável e o oponente tem sobrepujar. Cara, TK de formidável é simplesmente bizarro, mano. Simplesmente bizarro. Vou dar uma olhada aqui em quem a gente tem aqui do bonde dos bundudos e tal. E uma estrela, a gente só tem esses três campeões aqui. Eu vou tentar vir com o campeão de duas estrelas mesmo. Nível 1, Morgana. A Morgana, ela vai curar 5, né? Então se a gente tem uma chance de vencer com ela, ela ainda vai sair aprisionando a rapajada, né? Lembrando que nível 1 tem muita dificuldade porque só tem 20 de vida, né? Mas vamos lá. O ideal aqui seria... Ah, o Atrox aqui vai ser muito bom, mano. Ah, vai ser pra curar. O Atrox já parte bem com o formidável também, né? Hum... O que dá pra gente pegar? Cara, eu vou pegar esse rush aqui. Vou comprar um campeão e dá pra silenciar o TK também várias vezes. Pô, isso aqui é a aremovediça. Ah, mano, vou pegar. Isso aqui teria formidável e o sobrepujar do cara, pô. Não tem como, muito bom. Epa, esse aqui também dá pra matar o TK, ó. Ah, três cópias, por favor. Três cópias. Essa arma aqui com o patulheiro. Vou pegar não ainda, vai. O que é que tem de bom? Vamos começar com mais duas, mais dois. Vamos lá, deixa eu ver outra coisa aqui. É gen, mano. Ah, vou pegar essa lança da Arquimum e já vai vir na mão inicial, né? Então, beleza. Vamos lá contra o TK, né? A gente vai começar com duas manas. Isso ainda é uma certa vantagem. Eu acho que é a primeira vez que eu jogo de Morgana. Já vamos dar uma olhada aqui. Eu preciso para esses campeões aqui, né? Principalmente o level deles, nem tanta estrela. Pra enfrentar esses desafios aqui, né? Mais um de mana inicial. Fim da rodada causa dois de danar inimigos amaldiçoados. E um de dano no ex-inimigo para cada maldição na mão dele. Ao avijar inimigos amaldiçoa ele com grilhões. Beleza. Ah, mano. Ó, esse aqui eu não sabia, né? Nossa, cara. Ao avijar inimigo, meu amigo, isso aqui então esbagaça, cara. Eu nem sabia dessa parada aí, mano. Mas, ó. Se eu soubesse... Aí é que eu tinha pego com gosto isso aqui, né? Sabia. Mas, pô, que da hora, mano. Que da hora. Agora a gente vai conseguir esbagaçar, né? Ó, vamos com essa guardiã aqui. Tudo bem que a gente vai tomar... Cara, um dano do caramba agora, né? Tanto do caramba que eu vou tomar quatro. Mas eu vou vir com lança dark nela. E vai ser muito bom. Por conta que... Ela vai bater quatro, né? E tal. E o cara não bloca porque tem assustador, né? O cara no geral não vai... Eita, agora ele consegue blocar, né? Ah, mas ele só tem três de ataque. Vamos lá. Até blocar bloco, meu filho. É bufar, rapaz. Já dá. Ó, eliminou aqui a unidade. Na próxima ele tem um TK. E se pá, a gente só dá uma areia aqui. E é isso, né, mano? Vamos dar uma areiazinha aqui. A gente tem essa mística cega. Mas eu vou guardar isso aqui agora pra dar ele no TK, né? Ó lá. Já dá grilhões no cara, né? É isso mesmo. Meu amigo, eu não sabia dessa treta não aqui, cara. Rapaziada, bom demais isso aqui, hein? Ih, Morgana é bizarro, hein? Ó, Morgana contra a Lissandra, hein? Rapaziada. Ó, Morgana contra a Lissandra. O cara não vai conseguir jogar, pô. O cara não vai conseguir jogar com a quantidade de grilhões que dá pra botar, pô. O cara não vai, não vai. Pô, você tá maluco? É muito fácil ganhar, pô. Ó lá. O TK já vai de base aqui agora. Daí ia tomar um grilhões aqui já, né? Mas que doideira, mano. Loucura demais, ó lá. O nosso elefantinho tá batendo três aqui. A gente tá só bufando a galera, né? Uma hora compra a galera bufada. Ó lá, já tá com 20 de vida. Ué, não deu não pra tua, hein, TK? Grilhões aqui. Sensacional. E olha que tá duas estrelas da Morgana, né? Esse aqui vai de base aqui sozinho, né? Alguma novidade acreditosa, Leni? Que é poucas ideias com o TK, tá ligado? Eu quero... Ó, esse aqui ainda eu vejo a unidade, né? Pô, sensacional, cara. Não vai bater não, viu? Não vai bater não aqui. Aqui, não. Esse provavelmente, esses caras aqui vão de base, né? Porque todo mundo toma dois de dano com grilhões. Pizarra mente forte, né? Algum dia a trocazada aqui. Acho que matou a carta dele. E mais um, mais um. E atordou o inimigo. Atordoado, ele vai tomar um grilhão, né? Pô, que doideira. E aí, Morgana é braba, hein? Baseada. Ó, vendo o caminho dos campeões aí, é sensacional, hein? Ó, isso aqui já foi bufada pra caramba pela lança da arquinha. Próxima carta vai ser bufada também, muito forte, né? Mas ganhou o jogo já. Aqui, é. Dessa vez aqui, o cara não teve chance não, né? Contra a Morganinha aí. Ó, ainda chegou a Morgana aqui. Seis barra sete, mano. Seis barra sete, simplesmente. Nossa, liberou o homem. O cara liberou o homem como que não quer nada. Diz assim, vou matar seu Atrox. Como que não quer nada, tá ligado? Ó lá. Já foram aprisionados aqui. Será que tira bloc? Ou tira o ataque? Não tira não, né? Ô, gente. Nossa, velho. Não tira o formidável porque... Meu Deus, não tira o formidável por conta que é a passiva do bot, né? Mas é isso, mano. Estamos aqui com a nossa Morgana Giga. O cara tava preso até o talo e meu irmão simplesmente já perdeu com o próprio grilhão. Cara, essa do grilhão ser um Bunny é insona aí no caminho dos campeões, hein? Ah lá, cara. Morgana. Me surpreendeu, Morgana. Não sabia que era tão boa assim, hein? Pô, Morgana provavelmente contra a Alissandra vai ser easy. Se ela tiver... É... Forte, obviamente, né? Nível alto, né? Três estrelas. Ó, o cara vai pegar esse alfistão aqui, mano. A gente simplesmente alveja o oponente, né? Vai dar só grilhões e grilhões até o talo. O cara não vai ter mano pra coisar tanto grilhão. Apesar que o outro, a pirueta, né? Porque é mais cara também, mas... Dava grilhões em dois, né? Hum... Trota. Não pode deixar o Atrox, porque o Atrox entra curando. Tipo, a gente vai precisar. Essa Mística Cega eu vou deixar aqui porque ela é excelente pra... Dar grilhões agora no cara, né? Vou meter um elefantinho aqui. Vou pra cima deles, hein? Ah, segura o meu elefante. Segura o meu elefante, mano. Tá lá, pô. Ó, quando ele baixar a pop... Pode começar com uma mana só, né? Isso é... Isso é bom, né? Teoricamente a gente tá roubando porque tá com o campeão duas manas já. Pô, mas me imagina quando a gente tiver conteúdo nível 30, né? Eita, deixa que eu faço. Aí vai ser um pouquinho demais. Vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um grilhão aqui no cara. Só pra ele não bater em mim. E é isso que a gente dá na pop se o cara usar na próxima, né? É isso. Vou meter essa aqui pro elefantinho bater um pouco mais. Hum, vamos ver de pop, né? Vamos com isso aqui que o cara não vai poder me blocar, né? A gente vai acabar clorando dois. Só que o elefantinho troca com esse, né? O cara tem formidável. Forte, hein? Mas é isso. Vamos ver se o cara vai... Ó, o ferreiro aqui vai de base, né? E isso a Morgana é... Cara, isso é muito brabo, mano. O cara apanha muito, né? Hora da aventura. Então segura aí a aventura, pô. Segura aí a aventura, tá lá. O pop já foi de base. Ó, já é pop, né? O cara tem mais pop aqui, né, mano? Ó, vou só bater aqui. É, vou só bater. Será que o cara bota o auto-propropro pra dar outro golpe, né? A gente vai bufando aqui, ó. Tomou quatro de dano. É isso. Provavelmente essa aqui é a última pop do cara, né? Tá tudo sob controle, mano. Tá tudo sob controle. Areia movediça, velho. É incrível com o Morgana, hein? Incrível, mano. Lá, já vai tomar um grilhão aqui. E, cara, isso aqui é bizarro, mano. Porque o cara tem escudo de feitiço. Tomou o grilhão. Porque isso aqui não é um feitiço, né? Então passou. E ainda foi de base o gatoruja, hein? Sensacional, velho. Olha lá, toma um grilhão aí, meu querido. Daqui é... Já é poucas ideias, né? Tomou outro grilhão aqui. Cara, que doideira. Mano, a Lisa mete quatro, mano. Nossa! A magia da Morgana e a Lisa é quatro, mano, pra liberar o cara, velho. Meu Deus, isso é muita coisa, rapaziada. Muita coisa, velho. Cara, não tem como, mano. É muito forte a Morgana, velho. Imagina o cara... O bot ter quatro manos pra liberar o cara, o refém, né? É muita coisa, cara. Pode gastar quatro manos sem pé de... De muita coisa acontecer. Isso, rapaziada. Daqui já acabou, né? A gente tem o... Gladiador Eterno aqui fazendo a braba. Ó, chegou ainda uma Morgana aqui. Ó lá, meteu o guardiãozinho. O que eu vou botar a Morgana, se eu vou meter outro gladiador desse aqui, dependendo do que ele colocar, já vai de base, né? Olha lá, hipócrita. Acho que acabou o gajo, o cara não tem mais unidade, né? Disciplina. É isso, senhoras e senhores. A gente conseguiu ganhar aqui relativamente fácil. Tudo bem que a gente estava com o campeão duas estrelas, mas tá nível um, né? Tá nível um. Então, essa é a ideia, rapaziada. Vamos botar, popar esses campeões tudo pro nível 30. É porque, cara, demora, hein? Eu tô rushando aqui o caminho dos campeões, tô jogando pra caramba. Tô jogando mais o caminho dos campeões do que o PVP. Porque meu objetivo é deixar os bonecos tudo nível 30. Virar um expert no assunto pra trazer conteúdo pra vocês diferenciados. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, rapaziada. E comenta aí se vocês preferem que a gente continue trazendo PVP, PVE. Ou só PVE. Ou só PVP. Deixa aí nos comentários o que é que vocês preferem.